Então, por exemplo, tem vezes que eu fiz agora recentemente um vídeo explodindo alvos reativos, estourando o alvo, dando risada. Por quê? Porque são vídeos pra trazer pessoas diferentes, né? Senão o nicho morre, cara. Como é que vão haver novos esforços científicos se ninguém se interessa por ciência? É complicado, é complicado. Então, eu torço para o dia em que a ciência vai entrar no mainstream. É, um dia, quem sabe. Tá difícil, viu? Bem difícil. Bem, aqui no Brasil é pior ainda. É verdade, né? É, pior ainda. E tem um jeito de salvar isso, Sérgio? Além do trabalho de formiguinha que você faz? Mas é muito complicado, porque é cultural. É. É cultural, entendeu? É muito cultural, cara. Então, a gente viu aí com vários episódios, né? Que é tipo, o Museu Nacional pegou fogo, entendeu? Quem é que vai ir no museu? Ninguém, cara. Só ficou sabendo quando pegou fogo, né? Tava todo mundo lá colocando luto pelo museu e o cara nunca foi. É, o cara nunca foi. E muita gente passava na frente todo dia ali no Rio, entendeu? Então, assim, é um negócio cultural mesmo, né, cara? Você pega os Estados Unidos, você vai lá na NASA, cara, aquele monte de criancinhas chegando, entendeu? Tudo bem que aqui a gente nem tem, mas a gente tem lugares que poderia ser levar e tudo. Então, assim, é muito complicado. Tem que fazer um trabalho de base, né? Tem que fazer um trabalho de base. É, o que você tá fazendo vai dar resultado daqui 20 anos. É, sei lá, né? Sei se vai, mas é, a gente vai tentando. Eu acho legal, porque pra mim foi uma surpresa, eu não sabia. Eu tava lá e vi lá, refúgio. O Júlio tá aqui. Tá aqui também, cara? Falei, pô, que maneiro. Até falei pro pessoal lá. Falei, cara, tem que... Quanto mais... Porque é aquele negócio, né? A gente tem que ensinar o algoritmo. Sim. Então, quanto mais canal tiver transmitindo lançamento, o YouTube vai falar, caramba, esse negócio aí é um negócio maneiro. Aí começa a sugerir pra mais pessoas. Aí começa a sugerir. É verdade. E aí a gente começa a tentar quebrar isso, porque era eu, o Pedro, depois o Júnior, a Ned, depois o Dobra, aí agora tá chegando você e tal, e aí vai, quanto mais gente, cara. É, eu acho isso muito legal. Por que que lá nos Estados Unidos os caras se dão bem com esse tipo? Porque, cara, é muita gente, muito canal, cara. É muito canal. O cara não tem nada pra fazer em casa. Ah, vai ter lançamento, ele vai lá e pufa. Eu falo, tipo, eu falei, cara, se cada um aqui da live estivesse transmitindo lançamento, o YouTube uma hora dessas, cara, estaria colocando a gente em primeiro. É, no Inalta lá. É verdade, é verdade. É uma cultura que vai demorar pra ser construída. Vai. A gente abandonou. Eu hoje vivo na minha bolha, né? Mas, cara, eu não sei, mas me parece que o Brasil deixou de ser o país do futebol já. Não se vê mais tanto. Então, ou seja, ele pode ser o país da tecnologia, quem sabe, o país de outra coisa. E eu tenho, assim, plena certeza de que o que eu tô fazendo hoje não vai gerar impacto de curto prazo, né? Eu aprendi que a gente tem que... Como que é? A gente descobre que a gente tá fazendo algo de valor quando a gente planta uma árvore da qual nós não vamos desfrutar da sombra. E isso é muito importante, né? Então, ou seja, estamos tentando criar uma cultura que vai muito além de nós, né? E que pode, quem sabe, gerar potenciais astronautas no futuro. Olha que legal. Essa é uma ideia, né? Já pensou se, assim como o mundo do Bikman, né? Despertou o meu interesse enquanto infante. Imagine que incrível seria você, Sérgio. Com 80 anos, um cara chegar assim, ó, eu fui pra Marte porque eu comecei vendo o seu canal. Pô, seria sensacional. Ah, ia ser demais, né, cara? Seria mesmo. E é pra isso que a gente faz esse trabalho. Ah, não, com certeza. A gente faz... Não, e eu recebo lá o pessoal, ah, cara, comecei a estudar física, porque eu vi aí os negócios de astronomia e tal. Isso eu acho legal. Isso eu acho legal pra caramba. E não tem telescópio lá na sua casa, não? Ai, como eu queria. Ainda não. Tem um telescópio lá, cara. Vai chegar... Ô, mas tá muito caro esses negócios, né? É, o telescópio é muito caro. Por que que acontece? Aí tem uns lá de, tipo, 1.200 pila. Aí você não vai ver nada. É. Aí quando você vai ver um que vai ver alguma coisa, é, tipo, 7 mil reais. O telescópio é caro. Mas ali tem um céu legal? Tem, tem. Tem pouca poluição, né? E aí o lugar onde você tá tem uma... Não tem muito obstáculo? Não tem. Morro nada não, né? Não, tem um pouquinho. Só que eu tô a 100 quilômetros... Não, 50 quilômetros de uma área que é o Mirante da Boa Vista, que, cara, é um platô gigante, com o céu lindo assim, cara. Ah, que legal. Lá ia ser fantástico. Tem um amigo meu que ganhou um telescópio, ele falou assim, Júlio, quando der a gente vai junto. Yes, fechou. Ah, que legal, cara. Legal, meu. Eu imagino, cara. Põe um telescópio aí, gera conteúdo também aí, ó. É, é verdade. Na verdade, ó, tem uma coisa legal. A gente ganhou um foguete pra lançar no refúgio espacial. Sério? Sabe aqueles kits de foguete, cara? Sei. Então, a gente ganhou um de um apoiador, chega a 500 metros o foguete. Ó, que maneiro. E a gente quer filmar a montagem e o lançamento dele. Aí, ó. Cara, esse vai ser um barato. A gente já lançou um de 120 metros, não filmamos. Cara, é uma sensação indescritível aqui, Lucan. Você já lançou esses foguetes, Sérgio? Não, eu nunca lancei. Eu só fui em competição, assim. Cara, eu vou te falar que parece que você volta pra aquela criança adormecida que soltava buscar pé. Aham. É muito legal, cara. E agora eu quero exponencializar isso aí. Se der certo, eu quero continuar lançando esses foguetes, cara. É, legal demais. A gente junta explosões com motores e com altura. Fantástico. Aí, ó. Não, é demais. Aí, põe uma câmera lenta pra mostrar ele saindo. É, verdade. Tem um negócio maneiro. Aí, você lança lá do sábado. É só a casa. É, parte de casa dá pra lançar. Aí, cai no passo do vizinho. No vizinho lá, famoso. Não, esse não, esse é outro. E aí, você falando desse negócio psicológico, cara, era muito legal porque eu fazia ali em São Pedro da Aldeia na base aeronaval brasileira. E as coisas que a gente fazia tinha sempre o militar junto. E o tenente, lá, comandante, sei lá o quê, ele chegava, cai e falava assim, ó, pessoal, o negócio é o seguinte, isso aqui é teoria. Porque na prática, cara, se você cair no mar, primeiro que você vai estar desesperado. Segundo, que a água vai estar gelada pra caramba. Terceiro, que na sua cabeça só vai pensar ser comido por algum bicho. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Então, assim, a gente faz, tal, é legal, mas na prática, e esse cara, ele era, na época, ele era cheio de medalha e tal, porque ele participou de não sei quantas centenas de resgates no mar. Caramba. Ele era tipo um cio brasileiro. Isso aí, entendeu? Olha só. E ele falava, cara, porque o que vai te matar, é isso que você falou, o que vai te matar é a sua cabeça, cara. É? É verdade? Você não vai conseguir parar ali. Bem, vou raciocinar agora, o que eu tenho que fazer. Bem, primeira coisa, eu tenho que fazer isso, preparar isso. Cara, acabou, você caiu ali, você tá... Tem um caso muito interessante que me lembrou agora. Um rapaz, um Marine, que tava num porta-aviões, caiu do porta-aviões, e ninguém viu. Nossa. No meio do mar. É. O que o cara fez? Ele pegou a calça dele, criou um dispositivo de flutuação com a calça. A gente aprende a fazer. E ele passou três dias boiando no mar até ser resgatado, cara. Você imagina a cabeça desse cara, três dias boiando na água, tendo que reinflar a calça hipstop dele que ficava o tempo todo sendo murcha. Esse cara tá com o mindset certo. Qualquer outro morreria. Mas aí entra o lance de treinamento militar, né? É, o treinamento militar, eles dão uma mente executora. Eu falo bastante sobre isso no canal. E eu acho que eles dão uma mente também do lance... Igual a gente falou lá, que você falou no negócio de hierarquia e tal, ele dá uma mente de você, tipo assim, cara, se tiver um comando aqui, o resto da galera que tá abaixo daquilo, eu acho que eles se dão bem, porque eles têm a mente pra seguir o líder, né? Exatamente. Não, e mais do que isso, o cara tem uma mente de executar missão. Sim. Então assim, na hora que o cara cai no mar, ele pensa, o que eu tenho que fazer? E ele fala, puff, agora eu tenho que esperar. E é isso. Ele não vai além disso. Ele não vai se desesperar, mergulhar, não vai fazer nada. Essa é a tal da mente executora. É o que eu sempre falo na parte de defesa pessoal. Por exemplo, os SEALs falam muito de um sistema chamado, de um mindset conhecido como intent to kill. Ou seja, eles não podem criar uma mentalidade de eu vou me defender. Não, ele tá indo pra matar. E ele vai com intenção de matar. Sim. Porque o inimigo quer matar ele. Então é aquela história, nós como cidadãos que queremos nos defender muitas vezes, é nessa pira. Porque o bandido já vem com essa intenção, você não, né? Então essa intenção de executar o que tem que ser feito, porque tem que ser feito, o cara tem que ir lapidando na cabeça dele. Porque se ele não entender que em alguns momentos ele não pode pensar, ele morre. tem que executar de forma automática, né? Exatamente. O que você tava falando anteriormente sobre os... Eu fiquei de cara com aquilo lá, cara. O cara todo dia ensaiar... É, quando você tá embarcado, você tem que ensaiar incêndio, que é o drill, é, fire drill, e o abandon drill, que é abandonar a plataforma e tal. Você tem que fazer sempre, porque no dia que der, é automático, cara. O problema não é fazer sempre que der, o problema é que você fazia todo dia. Todo dia. Fazia todo dia. É uma loucura. Fazia todo dia, embarcado, fazia todo dia. Por causa disso, o dia que for, cara, você não vai pensar. É verdade. Porque se você parou pra pensar, esses 30 segundos pode ser definitivo pra sua vida. Nas áreas de resgate e defesa, esse comportamento do cérebro reptiliano, praticamente, é ele que define as chances de sobrevivência, né? É a mesma coisa com a questão de arma de fogo. Se você hesitar, você morreu, né? Se você hesitar numa plataforma, prestes a explodir, morreu, né? Exatamente. E aí o cara tem que repetir, 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 repetir. E é muito engraçado, que chega uma hora que você repete tanto que realmente tá dentro da tua cabeça. Tá automatizado, é. É. Automatizado. E aí você... E tem gente, tem muita gente aí que tem problema, porque toca um alarme, né? Então tem um alarme que é de um tipo, uma coisa, de outro pra outra. Primeira coisa que você tem que treinar é isso. Entender qual é qual. Qual é qual. E aí tem, às vezes, toca o alarme quando você não tá e o cara já sai fazendo, entendeu? Já, já... Olha só. O pessoal já relatou isso. Caramba. É. E até... Mas isso aí é até um negócio que deveria... Eu acho que deveria ser feito mais em prédios, que é abandonar, né? Em caso de incêndio e tal. Isso aí pode ser um negócio decisivo na hora que acontecer alguma coisa, cara. É, mas é porque... Quando a gente fala de emergência, tem muita gente que rechaça, que começa a falar mal, que acha que é paranoia, porque isso é um mecanismo de defesa. Porque treinar pra proteger a sua vida geralmente é assumir que você pode morrer e ninguém quer falar de morte. É, mas... Entendeu? Aí, sabe o que eu falo? Eu já ouvi isso aí, sim. Aí eu falo o seguinte, cara. Atravessar uma rua. Pois é. Aquilo ali é um treino que você faz todo dia que você fez durante anos. Só que você não sabe que aquilo ali é um treino. Mas é um treino. Exatamente. Por que você não vai atravessar na hora que está vindo um carro? Porque você sabe que o carro vai passar em cima de você. Então, o que você faz? Você espera, o carro passa, você atravessa. Cara, isso aí você treinou pra isso. É, exatamente. Agora, se você trabalha num lugar, num prédio, cara, você teria que treinar. Porque o dia que der, tem... Já vi relato, até de bombeiro que fala isso. Que se tivesse um treinamento mais direitinho, cara, muitos acidentes não teria morrido ninguém. Mas é porque a morte é um tabu. As emergências são um tabu. Mas acontecem, né? Claro. Quando eu falo assim, cara, Sérgio, sei lá, se esse teto colapsar agora, o que a gente faz? Ai, não fala sobre isso, cara. Vira essa boca pra lá, bata madeira 3G. O primeiro passo da pessoa, pra pessoa começar a se preparar para situações de emergências, é entender que ela é vulnerável e que ela pode morrer a qualquer momento. Porque a gente não gosta de pensar nisso, né, cara? É um pensamento estranho. Pô, vou deixar pra trás esposa, filha, é uma coisa estranha, né? Mas, cara, é o que é. É o fato, né? E não dá pra fugir do que é. Logo, entendendo isso, entendendo que eu sou um saco de carne e sangue que pode ser furado por qualquer coisa, né? E eu tenho responsabilidades com as pessoas que estão me acompanhando na minha jornada no planeta, eu preciso durar o maior tempo possível. Então, reconhecer que você pode morrer é o primeiro passo pra você começar a tomar atento e cuidar da tua vida. Você acha que isso é até um meio que um bloqueio e tal? Até pra esse negócio de arma de fogo? Com certeza. Na verdade, aí é mais complexo porque existe todo um fenômeno cultural associado a isso, né? Tem muita gente que não gosta de arma de fogo, é contra, né? E existem vários problemas associados a isso, são muito complexos, né? Mas, na prática, excluo agora toda a política, toda a ideologia e tal. Cara, na prática é o seguinte, se você está na sua casa e um assaltante entra armado, certo? O que você tem pra equalizar forças com ele? Pra, ao menos, ter a mínima chance de não se ver amarrado com a sua esposa sendo estuprada? Uma arma de fogo. E não é porque a arma de fogo é o seu salvador, mas é porque você está equalizando. Se ele tem uma arma, eu tenho uma também. Certo? Então, só que é muito difícil pensar nisso. Porque ninguém quer viver isso. Eu falo que eu treino pro pior dia da minha vida. Porque eu não quero usar a minha arma, nunca. Eu quero que ela fique bonitinha do meu lado, sempre. Só que existe toda uma fantasia em cima de que armas matam e que quem tem arma já é um cara perigoso. E olha pra mim. Não, não, é. É, então, eu acho que muitas vezes está faltando a introdução. Porque o que acontece? O cara já me vê a arma de uma forma negativa. Cara, já levei pessoas que não gostavam de armas pro clube de tiro e saíram de lá pensando em comprar uma. Por quê? Porque esse cara, ele vivenciou uma coisa legal. Ele olha, pô, é legal isso aqui. Porque armas são divertidas, né? Você está basicamente soltando um mini foguete, viu, Sérgio? É, é. Entendeu? É isso mesmo, com certeza. Então, é legal, é interessante. E por mais que hoje nós tenhamos um sistema mais seguro, o índice de mortalidade comparado a outros eventos históricos da humanidade é baixíssimo, né? Mas, pô, cara, vai que você é o sorteado, pô. Então, o que custa ter a parada ali e treinar casualmente praquilo também? Eu sempre puxo aquele argumento da... Pelo menos, eu sempre digo assim, eu sou homem, então eu penso como homem, logo eu não consigo pensar como mulher, né? Então, eu sempre falo mais para homens. Eu falo assim, cara, pô, mano, se você é o homem da sua família, pô, mano, historicamente, você tem que proteger a sua família, né? É o seu papel, independente do que te digam. Porque você é o que tem maior complexão física, é o que tem mais força, mais tenacidade, geralmente. Então, assuma o teu papel direito, né? Não é legal. Cara, eu em casa estou sempre armado. Você acha que é legal eu estar com um pedaço de cinco quilos o tempo todo aqui apontado para o lado mais sensível que eu tenho no corpo? Não. Mas é o que tem que ser feito. Porque no dia que não estiver comigo e se algo acontecer, eu nunca mais me perdoo. É um assunto complicado. Não, é um assunto complicado para cada... Mas é complicado porque inserir esse assunto em dois... Tem que ter um negócio cultural, né, cara? Vindo de muitos anos e... É que assim, ó, gente, eu não sei qual é o caminho. Eu não sei o que funciona para a segurança pública. Eu não sou formado nisso. Pouco me importa. O que eu sei é que eu sei me defender, eu sei proteger a minha família e eu faço questão de ter uma arma em casa. Ponto. Eu não tenho interesse em saber o que o resto quer, o que a sociedade quer. Eu não ligo se é o Zé ou o João que está na presidência. Eu nem voto. Então... E agora o ano que vem vai ser pior ainda. Já se prepara, viu? Ah, não. O ano que vem vai ser dureza. Mas a sua é tudo legal... Tá tudo legalizado, tá tudo dentro da ordem e tudo, né, cara? Com certeza. E treinado também, né? Com certeza. Treino em tudo, né? É, mas é como eu disse. O mundo está... O nosso país está tão polarizado que falar disso já evoca sentimentos de raiva. Agora no chat já deve ter gente xingando. Deve ter. Esse aí é miliciano e tal. E... Além de... E arma tipo... Arco e flecha, lança, as coisas... É legal. Mas vocês... Ensinam a fazer? A gente já ensinou a fazer lança, nunca ensinei a fazer arco e flecha. Porque, assim, eu sou muito pragmático. Arco e flecha, o pessoal tem uma... Até o Iberê falou aqui, cara, outro dia, do... Que ele ensina a fazer algumas coisas também e arco e flecha é um negócio que ele também não ensinou. Porque é um negócio que, tipo, uma criança pode ter acesso e rapidamente fazer e isso pode gerar um acidente e tudo, né? É, na verdade, qualquer objeto cortante é complicado. E o problema principal, eu vejo que é o argumento. No sobrevencialismo, eu sempre trago funcionalidade. Mano, eu não vou te ensinar a fazer um arco de PVC para você caçar. Porque você não vai funcionar. Entendeu? E para você fazer um arco capaz de derrubar alguma coisa de verdade, você precisa de ferramentas, você precisa de uma série de outros elementos, né? Aí já começa a ficar mais complexo, né? Uma coisa é o Iberê que faz conceitos didáticos muitas vezes, ensinar de uma maneira que não é necessariamente aplicável na prática. Outra coisa é eu que falo de praticidade, funcionalidade de sobrevivência e ensinar isso, né? Eu advogo, cara, eu sou... Tem muita gente aí que fica de cara comigo. Tem cara que é, não, eu posso ter uma besta em casa? Porque é isso? Eu não tenho uma arma, mas eu tenho uma besta. Cara, você vai morrer. A besta, você tem só um tiro. É uma arma obsoleta do ponto de vista tático, né? Então a gente fica um pouco fora disso pra não alimentar esse tipo de sonho, sabe? E é difícil, cara. Mas aí lança, vocês... Lança, a gente já mostrou há muito tempo no canal como fazer com o objetivo de proteção, né? Por exemplo, você tá num ambiente literalmente selvagem, né? Um lugar tenso, onde realmente pode ter uma onça à sua volta. Pô, você tem que saber confeccionar um instrumento de defesa. E não é pra matar a onça, é pra ela não te matar. Porque você não vai matar uma onça com uma lança, não vai, né? Ainda mais se você for guri de cidade. Ah, com certeza. Com certeza. E pescar com lança? Vai? Isso eu nunca consegui fazer, sabia? É? É meu sonho, cara. É meu sonho. Porque ia ficar muito... Sai um peixão assim. Só que primeiro que o cara tem que ser bom, né? Tem que ter o rio adequado, com os peixes adequados, com a lança adequada pra fazer aquilo. Eu acho massa, eu entro no YouTube e aí você pesquisa, a maioria é fake. Cara, é impressionante. Cara, é impressionante. Eu vi uma... Aqueles filipinos lá, né? A mina joga a lança assim, ó. Aí troca a cena e ela tira da água e ela tá fazendo assim, ó, pro peixe parecer que tá balançando. Entendi. Ela espeta um peixe morto e balança na cena. Porque não é fácil, cara. Não é fácil. Não é fácil. Pra mim, eu acho que é um negócio impossível. Eu também acho que é impossível. É que nem fogo primitivo. Mas você já tentou? Não, nunca tentei porque eu nunca nem encontrei o ambiente pra isso. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Porque... A mágoa com a sua chilápia lá dá pra você, pelo menos, treinar. Dá não? Vou ficar na borda da caixa d'água assim. Sobe ali em cima. De tanga pra ficar no cosplay. Entendeu? Você ia falar do quê? Do fogo? Não, o fogo é a mesma coisa. O fogo primitivo, por exemplo. Eu já tive a experiência de fazer fogo primitivo, que é o fogo onde você não usa nada, apenas instrumentos naturais. Por exemplo... Pedras. Tem o bow drill, né? Que você pega um arco que você constrói e você fica girando um eixo... Por atrito, né? Por atrito. Você tem o fogo com bambu que você vai raspando o bambu com força pra ele gerar atrito. Caramba. Cara, é extenuante. Quanto tempo? O quê? Eu fiquei três, quatro horas com bolha na mão. É horrível. Na época do escotismo. Desde aquela época eu falei assim, para, não mais. Isto não é de Deus. Que coisa, cara. Porque não é nem um pouco fácil. E é como eu digo pro pessoal, eu falo assim, um sobrevivencialista não é um primitivista. Sim. O primitivista é um cara que ele curte essa coisa. O primitivista seria usar o que a natureza tá te dando ali na mão, né? Isso. E muitas vezes tem o pessoal do Bushcraft, por exemplo. Esses caras, eles veem isso de uma forma como se... Uma maneira como se conectarem melhor com a natureza, com o homem primitivo. Então tem um apegado espiritual no negócio. Eu acho massa. Só que como sobrevivencialista, se eu tiver cinco litros de gasolina eu vou usar. Né? Então, a premissa básica é que você tem que estar sempre preparado. Então, se você não tiver um kitzinho de, sei lá, pelo menos um isqueiro e alguns fósforos na sua mochila, você já falhou no começo. Porque você só vai se ver perdido na mata sem nada se você errou muita coisa, cara. Eu acho que o sobrevivencialismo é esse aí. É tá preparado, né? É, exatamente. É tá preparado. É o primeiro passo, né? E o segundo aí é saber como usar e ir treinando e tal, né? E aí E aí